Salve galera, beleza? O que que tá falando com vocês é Guilherme e Todd, que tá trazendo mais vídeos aqui pro canal, dançando aqui com o Patatá e o Patati. E antes de começar o vídeo já deixa o like, se inscreva no canal, vai te ensinar. E não se esqueça de compartilhar o vídeo pra todo mundo aí, beleza? Espero que todos gostem do vídeo aí, vai ser estreia do Patati e Patatá de fibra aí. É isso aí família, tamo junto, comenta aí, hashtag eu quero salve, vamos mandar um salve pra vocês no próximo vídeo aí, beleza? É nóis, tamo junto e bora! Ai DJ! Toca, toca PC! Pensei, dá pra botar canção não Ai, cê tá não, cê tá não, cê tá não, cê tá não, cê tá não Vê a dava de dar canção Esse é o que chega, sempre que dar um pouco É a casa da cena, só que não vai ser de lá Pra valida ser afogado, pra valida ser afogado Pra valida ser afogado, pra valida ser afogado Só tem bandida simbólicos que aqui brecha na cúpula e que tá espreitando A nossa feira que é clima de presta, desce sub-balão Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó Pra valida ser afogado, pra valida ser afogado Desde o salto, segunda a sexta, pra no final de semana Perdida, perdida, descontar, te enxame Mas fui enviado aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi, passei Levo um pedaço, meu coração Fica sem você, minha figurinha Fica perto, o longo da minha vida É ganhar na loteria Tinta milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Me contato, o longo da minha vida É ganhar na loteria Tinta milionário e perder tudo no outro dia Meu Deus Eu tenho que ser afogado, meu coração Conceitar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Preciso sorrir, pra parar de ser besta Quero te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos, conta, te enxame Mas tu idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi, passei Levo um pedaço, meu coração Cargarim Fica sem você Aí, Rui, Rui Tinta milionário e perder tudo no outro dia Traga geral 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 O DJ Vinícius é quem acaba com o safado Pega geral O DJ Vinícius é quem acaba com o safado Traga geral Ai, pelo convivência O DJ Vinícius é o brabo, tá? Sai da sacada Você é muito nova Para brincar Que de morrer Que diz o que há Que é que a vida Vem, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra começar, te ouvir, pra terminar te conhecer Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar E engorrer, me digam que há, pra que há Aí, tudo bem, deixa eu te dizer, eu quero ficar Vem, desce daí, deixa eu te levar pra um café Pra começar, te ouvir, e tentar te conhecer Solta o porra Solta, DJ! Vai começar, vai começar, na hora de abraçar Hoje só tô ouvindo ele, explorando o YouTube Vem, vem, meninas, não fiquem só Chama a amiga e se ajunta Que esse baile tá gostoso Que esse baile tá um a um A loira chama morena e a morena chama ruiva Vai deslocando a cintura sem movimento Vai deslocando a cintura sem momento Vai deslocando a cintura sem rolls Vai deslocando a cintura sem Se inscreva no canal Se inscreva no canal